De repente aparece em minha frente Tão bonita, sensual e atraente Sussurrando em meu ouvido me convida Pra sair Não importa se os outros estão olhando Ela segue sua presa procurando Eu não resisti os seus encantos E aceitei Fizemos loucuras de amor Paguei e depois fui embora Fico a imaginar Por onde ela anda agora Deve estar sussurrando No ouvido de outro cliente Assim segue a sua vida Seduzindo o amor da gente Assim segue a sua vida Seduzindo o amor da gente De repente aparece em minha frente Tão bonita, sensual e atraente Sussurrando em meu ouvido me convida Pra sair Não importa se os outros estão olhando Ela segue sua presa procurando Eu não resisti os seus encantos E aceitei Tão bonita, sensual e atraente Seduzindo o amor da gente Seduzindo o amor da gente Assim segue a sua vida Seduzindo o amor da gente Seduzindo o amor da gente Da janela eu a vejo Tão bonita, sensual e atraente Tão bonita e elegante Quando ela vai se despir Depois de se arrumar Liga a televisão Antes de dormir Na penumbra do quarto O seu corpo tão lindo Na maciez do lençol Dá pra ver direitinho Dá pra ver direitinho Através da vidraça Seu sensual baby doll Dá pra ver direitinho Através da vidraça Seu sensual baby doll Mas tudo não passa De uma ilusão Fiquei sabendo Fiquei sabendo Que pertence a outro O seu coração Eu sofro demais Com as cenas Que vejo Sozinho em meu quarto Sonhando acordado Louco de desejos Mas tudo não passa Mas tudo não passa De uma ilusão Fiquei sabendo Que pertence a outro O seu coração Eu sofro demais Com as cenas Que vejo Sozinho em meu quarto Sonhando acordado Louco de desejos Na penumbra do quarto O seu corpo O seu corpo tão lindo Na maciez Do lençol Dá pra ver direitinho Através da vidraça Seu sensual baby doll Dá pra ver direitinho Através da vidraça Seu sensual baby doll Mas tudo não passa De uma ilusão Fiquei sabendo Fiquei sabendo Que pertence a outro O seu coração Eu sofro demais Com as cenas Que vejo Sozinho em meu quarto Sonhando acordado Louco de desejos Louco de desejos Eu sofro demais Com as cenas Com as cenas Que vejo Sozinho em meu quarto Sonhando acordado Louco de desejos Louco de desejos Edson Júnior Edson Júnior Com as cenas Com as cenas Com as cenas Eu não vou perdoar Não posso aceitar O que você me fez Vou dizer que não Não, 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 não Pra você saber Que o destino Que o destino Vira a porta Virou as costas E depois Sumiu Agora sozinho Vou tentando Me reencontrar Quem sabe algum dia Você se arrependa E vai querer voltar Quem sabe algum dia você se arrependa e vai querer voltar Vou dizer que não, 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 mas de uma vez Não vou perdoar, não posso aceitar o que você me fez Vou dizer que não, 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 pra você saber Que o destino não vai mais, une eu e você Vou dizer que não, 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 mas de uma vez Não vou perdoar, não posso aceitar o que você me fez Vou dizer que não, 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 pra você saber Que o destino não vai mais, une eu e você Que o destino não vai mais, une eu e você Que o destino não vai mais, une eu e você Vou pro cabaré Vou vir à noite Vou beber, vou fumar, vou curtir, vou ficar com elas Vou beber, vou fumar, vou curtir, vou transar com elas Quando eu chego é aquele glamour Vem uma gritando, chegou nosso rei Me divirto com todas mulheres Aí tomo todas de novo outra vez É tão bom, não percebo E nem vejo o tempo passar Se eu pudesse, largaria tudo Queria morar naquele lugar Vou pro cabaré Vou vir à noite Vou beber, vou fumar, vou curtir, vou ficar com elas Vou beber, vou fumar, vou curtir, vou transar com elas Não interessa se meu dinheiro acabar Estouro o cartão de crédito Mas não saio desse lugar Ligo pra uns amigos e vamos curtir um pouquinho mais No colo dessas mulheres No colo dessas mulheres É que eu encontro a minha paz Vou pro cabaré Vou vir à noite Vou beber, vou fumar, vou curtir, vou ficar com elas Vou beber, vou fumar, vou curtir, vou transar com elas Não interessa se meu dinheiro acabar Estouro o cartão de crédito Mas não saio desse lugar Ligo pra uns amigos e vamos curtir um pouquinho mais No colo dessas mulheres É que eu encontro a minha paz Vou pro cabaré Vou vir à noite Vou beber, vou fumar, vou curtir, vou ficar com elas Vou beber, vou fumar, vou curtir, vou transar com elas Vou beber, vou fumar, vou curtir, vou ficar com elas Vou beber, vou fumar, vou curtir, vou transar com elas Com elas Ela me disse que eu não era o cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora naquela hora meu pranto rolou Ela me disse que eu não era o cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora naquela hora meu pranto rolou E mesmo em silêncio acenou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Apaixonado Meu Deus, o que faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Ela me disse que eu não era o cara que ela tanto sonhou Ela me disse que ia embora naquela hora meu pranto rolou E ainda não era o cara que eu não era o cara que ela tanto sonhou Eu não era o cara que eu não era o cara que ela tanto sonhou Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Apaixonado Meu Deus, o que faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado E mesmo em silêncio acenou com a mão Deixando em pedaços o meu coração Que já vivia apaixonado Apaixonado Meu Deus, o que faço sem ela aqui? Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Ela me disse Escutem essa história Beijo do Edson Jovem Dói Dói demais dentro de mim Essa dor não tem mais fim Depois que você foi embora Meu peito por dentro ele chora E vai acabando comigo E me deixando assim Bebendo tento te esquecer Já não sei mais o que fazer Se as cartas ela já não responde E nem me atende mais Pense num homem sofredor Que chora demais por esse amor Um resto de homem que ficou Foi tudo que ela deixou Pense num homem sofredor Que chora demais por esse amor Um resto de homem que ficou Foi tudo que ela deixou Dói Dói demais dentro de mim Essa dor não tem mais fim Depois que você foi embora Meu peito por dentro ele chora E vai acabando comigo E me deixando assim Bebendo tento te esquecer Já não sei mais o que fazer Se as cartas ela já não responde E nem me atende mais Pense num homem sofredor Que chora demais por esse amor Um resto de homem que ficou Foi tudo que ela deixou Foi tudo que ela deixou Pense num homem sofredor Que chora demais por esse amor Um resto de homem que ficou Foi tudo que ela deixou Pense num homem sofredor Pense num homem sofredor Pense num homem sofredor Que chora demais por esse amor Um resto de homem que ficou Foi tudo que ela deixou Dói Dói Que lugar pra mim Tô indo embora 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 Música 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 É Ninguém é dono de ninguém Eu que pensava ter você pra mim Eternamente Eu vou embora Mas levarei junto comigo A esperança que um dia Você volte para mim Vou caminhar Por entre pedras e espinhos Eu vou seguir o meu destino Mas nunca vou te esquecer Vou caminhar Por entre pedras e espinhos Eu vou seguir o meu destino Mas nunca vou te esquecer Vou caminhar Por entre pedras e espinhos Eu vou seguir o meu destino Mas nunca vou te esquecer Vou caminhar Por entre pedras e espinhos Por entre pedras e espinhos Eu vou seguir o meu destino Mas nunca vou te esquecer É Você vivia brigando comigo Só que você não tinha motivo Eu encerrei amor Por favor te peço que me esqueça Jamais em minha frente apareça Tudo acabou Música Hoje eu decidi que é o fim Sei que você não gosta Sei que você não gosta mais de mim Desapareça Eu ainda estou vivendo bem Você não é melhor do que ninguém Um dia ainda vou ver você chorar também Tudo acabou Tudo acabou Não gosto nem de pensar Quando uma mulher se passa Pra fazer isso com homem Já tem outro em seu lugar Tudo acabou Poderás acreditar O que ela fez comigo Também vai fazer com outro Se tiver no meu lugar Você vivia brigando comigo Só que você não tinha motivo Só que você não tinha motivo Eu encerrei amor Música Por favor te peço que me esqueça Jamais em minha frente apareça Tudo acabou Hoje eu decidi que é o fim Sei que você não gosta mais de mim Desapareça Eu ainda estou vivendo bem Você não é melhor do que ninguém Um dia ainda vou ver você chorar também Tudo acabou Tudo acabou Não gosto nem de pensar Quando uma mulher se passa Pra fazer isso com homem Já tem outro em seu lugar Tudo acabou Poderás acreditar O que ela fez comigo Também vai fazer com outro Também vai fazer com outro Se tiver no meu lugar Tudo acabou Não gosto nem de pensar Quando uma mulher se passa Pra fazer isso com homem Já tem outro em seu lugar Olha Eu estou chorando Olha A tristeza em mim Em mim Olha Vou partir pensando Amor Vim me despedir Eu sei Que você vai ficar chorando E eu aqui viajando Me mando meu coração Eu sei Que você vai ficar chorando E eu aqui tão sozinho Me mando meu coração Eu sei Você vai ficar chorando Olha, não fique chorando Olha, sei que eu voltarei, voltarei Olha, voltarei te amando Amor, jamais te deixarei Eu sei, que você vai ficar chorando E eu aqui viajando, me mando meu coração Eu sei, que você vai ficar chorando E eu aqui tão sozinho, me mando meu coração Eu sei, que você vai ficar chorando E eu aqui viajando, me mando meu coração Eu sei, que você vai ficar chorando E eu aqui tão sozinho, me mando meu coração Eu sei, que você vai ficar chorando A mala não vou desfazer Chegamos no ponto final Também não quero mais ouvir Você dizer que está mal Porque não pensou direito Meu limite chegou ao fim Tô decidido e embora Agora quero um tempo só pra mim Não adianta chorar Não adianta, não Não adianta, não Você fez tantas bobagens Com meu pobre coração Não adianta chorar Não adianta, não Não adianta, não Você fez tantas bobagens Com meu pobre coração É tão difícil esses momentos Que a gente tem que encarar Tivemos tanto, tanto tempo Para a gente tem que encarar Para a gente se ajeitar E nesse relacionamento Você não me deu valor Que não estava percebendo Que estava morrendo Pouco a pouco o nosso amor Não adianta, não Não adianta chorar Não adianta, não Não adianta, não Você fez tantas bobagens Com meu pobre coração Não adianta chorar Não adianta, não Não adianta, não Você fez tantas bobagens Com meu pobre coração Uma carta alguém me entrega Não é de você Se o telefone toca Não é você Sempre quando alguém me olha Não é o teu olhar Já estou desesperado Muito louco e apaixonado Esperando você voltar Aonde está você agora? Preciso tanto te encontrar Em cada canto da cidade Te procuro, não te acho A tua ausência só me faz chorar Aonde está você agora? Preciso tanto te encontrar Em cada canto da cidade Eu te procuro, não te acho A tua ausência só me faz chorar Aonde está você agora? Aonde está você agora? Preciso tanto te encontrar Nos meus sonhos eu sempre vejo Quando você chegar Quando acordo, fico triste Começo a chorar Ando à toa pelas ruas Procurando por você Numa roda de amigos Numa roda de amigos Aonde está você agora? Aonde está você agora? Aonde está você agora? Preciso tanto te encontrar Em cada canto da cidade Te procuro, não te acho A tua ausência só me faz chorar Oi, morena bonita O que é que há com você Que passa assim graciosa Fingindo que não me vê Não me vê Oi, morena bonita O que é que há com você Que passa assim graciosa Fingindo que não me vê Se você passa Tão calada E pensativa Eu vejo A imagem viva De um coração Sofredor Fico pensando Esses lindos Olhos negros Escondem Alguns segredos Secretos Sonhos De amor Oi, morena bonita Oi, morena bonita O que é que há com você Que passa assim graciosa Que passa assim graciosa Sentindo que não me vê Não me vê Oi, morena bonita O que é que há com você Que passa assim graciosa Sentindo que não me vê Sentindo que não me vê Você não vê Eu aqui Vivo tão triste Nos meus olhos Somente existe A expressão De um puro amor Espera Sentindo que não me vê Sentindo que não me vê Sempre Não me vê Sentindo que não me vê Sentindo que não me vê E assim Você verá Essas E lá vou eu Rodando estrada fora Sozinho no meu caminhão Cada quilômetro a saudade Invade o meu coração Cada curva do caminho Lembra as curvas do teu corpo E eu fico louco de desejo Com saudade do teu beijo Teu carinho tão gostoso E vou rodando estrada fora sem parar E essa vontade de voltar Bate forte no meu coração Meu amor, me espere mais um pouco E os anseios do teu corpo Guarde pra quando eu chegar E lá vou eu Rodando estrada fora Sozinho no meu caminhão Cada quilômetro a saudade Invade o meu coração Cada curva do caminho Lembra as curvas do teu corpo E eu fico louco de desejo Com saudade do teu beijo Com saudade do teu beijo Teu carinho tão gostoso E vou rodando estrada E vou rodando estrada Estrada fora sem parar E essa vontade de voltar Bate forte no meu coração Meu amor, me espere mais um pouco E os anseios do teu corpo Guarde pra quando eu chegar Eu vou embora Junto de você Não faz sentido mais Buscar em outros prazos Um pouco de paz Que infelizmente eu não tive com você Não vou ficar É triste Mas eu tenho que seguir De minha vontade Eu tenho de sumir E nunca mais voltar Distante de você Quem sabe você vai me dar valor Lembrar nossas loucuras de amor Sozinha em seu quarto Sozinha em seu quarto Você vai chorar Enquanto eu Levarei você nos pensamentos Jamais esquecerei nossos momentos Jamais esquecerei Enquanto eu Levarei você nos pensamentos Jamais esquecerei nossos momentos Jamais esquecerei É bom estar aqui com vocês Cantando essas canções lindas e apaixonadas É de um jornal ver Eu vou embora Junto de você Não faz sentido mais Buscar em outros prazos Um pouco de paz Que infelizmente eu não tive com você Não vou ficar É triste Mas eu tenho que seguir De minha vontade Eu tenho de sumir E nunca mais voltar E nunca mais voltar Distante de você Quem sabe você vai me dar valor Lembrar nossas loucuras de amor Sozinha em seu quarto Você vai chorar Enquanto eu Enquanto eu Levarei você nos pensamentos Jamais esquecerei nossos momentos Jamais esquecerei Jamais esquecerei Esquecerei Jamais esquecerei Esquecerei Já faz tempo eu não me aceito Que parece que eu não tenho Coração dentro do peito Já faz tempo Já faz tempo que eu não amo Nem a mim Nem a ninguém Já faz tempo que as pessoas Não ligam Pra mim também Tem no andado Qualquer coisa Tem no andado Tão largado Não achando graça Em nada Sem virtude Sem pecado Sem vontade Sem desejo Sem amor Sem ambição Sem viver Sobrevivendo Vestido De solidão Vida Dá um jeito Em minha vida Me sacode Me desperta Não me deixa De perder Vida Eu sou muito moço ainda Pra ficar assim Tão triste Sem vontade De viver Vem comigo o sax Esqueci a história Edson Juna É o meu Eu amo vocês São Paulo Italino Dessa terra Da garota Que eu amo Tem no andado Tem no andado Qualquer coisa Tem no andado Tão largado Não achando graça Em nada Sem virtude Sem pecado Sem vontade Sem desejo Sem desejo Sem amor Sem ambição Sem viver Sobrevivendo Vestido De solidão Vem comigo Vida Vida Dá um jeito Em minha vida Me sacode Me desperta Não me deixa De perder Vida Vida Eu sou muito moço ainda Pra ficar assim Tão triste Sem vontade De viver Vida 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 Dá um jeito Em minha vida Me sacode Me desperta Não me deixa Te perder Vida Vida Eu sou muito moço ainda Pra ficar assim Tão triste Sem vontade De viver Edson Júnior Vida Amo vocês Me um beijo Do Edson Júnior Lá 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 Sou um garimpeiro Apaixonado Sofrendo por um amor Trago em meu peito Amargura Recordação Tristezidora Trago em meu peito Amargura Recordação Tristezidora Sou um garimpeiro Que me chamou uma serenata Pra espantar a solidão Que dia e noite me mata Vou pegar meu violão E a saudade eu vou matar Um garimpeiro apaixonado Sofrendo por alguém Sofrendo por alguém No mundo Um garimpeiro apaixonado Sofrendo por alguém No mundo Atena Esta noite eu vou fazer Pra esse amor uma serenata Pra espantar Pra espantar a solidão Que dia e noite me mata Vou pegar um garimpeiro Vou pegar meu violão E a saudade eu vou matar Um garimpeiro apaixonado Sofrendo por alguém No mundo Atena Um garimpeiro apaixonado Sofrendo por alguém No mundo Atena Sógrimpeiro Sizade Música Olha a Edson Júlia aí na onda do Piseiro Vem menina, vem, vem me amar Meus braços te esperam pra te aquecer Preciso tanto, tanto te encontrar Faz tempo que sou louco por você, menina Vem menina, vem, vem me amar Meus braços te esperam pra te aquecer Preciso tanto, tanto te encontrar Faz tempo que sou louco por você Você é tudo, tudo o que preciso É meu paraíso, minha inspiração Nossa música tá no rádio e na TV Falo de você, porque é minha paixão Nossa música tá no rádio e na TV Falo de você, porque é minha paixão Menina, vem menina, vem, vem me amar Meus braços te esperam pra te aquecer Preciso tanto, tanto te encontrar Faz tempo que sou louco por você Você é minha deusa, minha musa Sempre me acusa Menina, vem menina, vem, vem me amar Meus braços te esperam pra te aquecer Meus braços te esperam pra te aquecer Preciso tanto, tanto te encontrar Faz tempo que sou louco por você Menina, vem menina, vem, vem me amar Meus braços te esperam pra te aquecer Preciso tanto, tanto te encontrar Faz tempo que sou louco por você Meus braços te esperam pra te aquecer